Pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisabeth e você está no canal da Pentecola. Hoje eu vou mostrar como faz no forninho elétrico uma caneca de sublimação. Eu acabei de fazer essa daqui, ela está um pouco morna, e já coloquei uma aqui dentro para não ficar demorando muito para mostrar para vocês. Eu programei 20 minutos nesse forno aqui, é dessa marca aqui, tá bom? Eu deixei na temperatura de 180 entre 150 e 200, eu deixei também ela aquecendo tanto em cima quanto embaixo, e programei 20 minutos aqui no forninho. A cada 7 minutos eu vou pegar e vou virar ela de lado. A gente já está com 7 minutos, Carol, só para, antes de começar a cortar aqui, para dar uma olhada e já virar aqui para vocês, para mostrar como é que faz a vira, tá? Antes de cortar e fazer uma outra caneca aqui. Está voltando o quê? 5 minutos? 5 minutos? Daqui a 2 minutos eu preciso virar essa caneca para mostrar no final para vocês. A arte você precisa fazer numa impressora sublimática, com tinta sublimática, num papel de sublimação, tá? Esse daqui é o H1 e esse daqui é o do fundo azul. Geralmente eu consigo colocar 3 artes. Eu não gosto de fazer desenho muito chapado, chapado seria isso daqui, ó, de ponta a ponta, ó. Isso seria chapado, tá? E eu gosto de fazer desenhos assim, ó, que eu acho que fica mais bonito a arte final, tá? Então, ó, como é que você vai fazer? Você pode fazer no forno elétrico, você pode fazer na sua airfryer, ou você pode fazer na sua prensa 3D, se você tiver aquela prensa 3D. Basicamente, a prensa 3D, ela parece uma airfryer, só que o sistema interno dela, que é a gavetinha, ela é um pouquinho diferente, mas você pode usar normalmente. Eu acredito que na airfryer, eu acho que a primeira temperatura é de 12 minutos, e na segunda temperatura, que é a segunda vez que você vai colocar caneca, você coloca menos tempo, acho que é 5 minutos. Por quê? Porque a airfryer já tá quente, e você não precisa fazer o sistema de ficar virando ela e trocando, pra ver se ela vai fazer de forma homogênea toda a estampa, tá bom? Eu acho que já deu aqui os 7 minutos, eu vou virar, ó, eu vou abrir, ela tá quentinha, ó. Eu vou puxar a gavetinha um pouco, e vou virar a caneca. Então, eu vou virar ela de 4 lados, tá? Então, eu vou virar ela de cabeça pra baixo primeiro, pra pegar o outro lado. Empurro, e fecho. O ideal também é você ter dois equipamentos, que eu não tenho um deles. A luva, então a luva é bem interessante, só marca pra mim mais 7, por favor. A luva é interessante você ter, e uma maquininha dessa aqui, de medir temperatura. Ela tá bem popular agora, porque todos os estabelecimentos comerciais estão usando ela, mas ela é a mesma coisa de medir temperatura. Então, você vem, só pra medir a temperatura interna dela, pra ver se ela tá a 180 ou não, ó. A temperatura dela fechada, ela vai dar menor. Você precisa dar, abrir ela um pouquinho, ó, e medir ela, ó. Aqui tá dando 150. Dá pra ver 150? Tá pra cima. Ó, tá dando 150. Já apagou. Então, você precisa ter esses equipamentos, pra ver se ela tá esquentando, pra ver exatamente a temperatura que você tá colocando. Se você for fazer várias canecas aqui dentro, é... Eu recomendo que nesse forno você faça no máximo 6, você tem que deixar um tempo maior. Por quê? Porque a massa interna das canecas da cerâmica, ela vai tá maior, então você vai precisar de mais tempo pra poder sublimar todas elas. Então, uma caneca eu faço nesse forno 20 minutos. Se você fizer duas canecas, provavelmente o tempo vai aumentar. Eu não sei te dizer exatamente quanto que é, porque eu também não fiz. Então, você vai ter que ir fazendo esse teste até chegar na temperatura ideal, depois anota lá bonitinho e deixa guardado. Então, como eu falei, eu fiz três impressões com tinta sublimática. Eu usei papel sublimático, esse daqui é do fundo azul. E eu vou fazer o recorte. Geralmente, eu gosto de usar, assim, base de borracha, porque ela tem uns quadradinhos e isso ajuda muito na hora do corte, porque eu deixo ele aqui enquadrado, em 90 graus, e faço o corte. Então, eu venho aqui, puxo, e faço o corte retinho nessa outra, nas linhas, de um lado e de outro. Aí não tem problema de ele ficar torto, tá? Então, facinho de cortar. Eu gosto de usar a lâmina de precisão da We Are, mas também tem da America Craft. E eu faço o recorte em cima também, por quê? Para deixar na mesma margem de cima e embaixo. Então, eu costumo fazer isso. Deixar só um recorte menor. Vamos lá. Prontinho. Vou fechar aqui. E também eu gosto de usar essa fita térmica. Essa fita térmica, ela pode ir no forno e ela não derrete, não fica com as marcas de cola. Então, você pode usar tanto na prensa normal, na prensa de caneca, assim, ou você pode usar no forno, ou você também pode usar na airfryer também. Então, eu vou tirar um pedaço grandinho, só para decolocar lá. Prontinho. Separar em dois. Essas mantas de silicone, ela tem dois formatos, tá bom? Ela tem o formato cônico e o cilíndrico. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só agudar. Essa minha caneca aqui é de Natal, só peguei para fazer um teste. Vou colocar ele certo. E eu costumo fazer da seguinte forma. Eu venho aqui, centralizo, tanto aqui, como aqui nessa parte. Então, vou centralizar e vou colocar a minha fita. Coloco bem grandão, para ele não desgrudar. Coloquei. Coloquei. Ó, prontinho. Então, ele vai ficar dessa forma antes do silicone. Agora, você vai colocar o silicone. A gente tem dois modelos de silicone, que é essa daqui. Essa aqui é a cônica. E a cilíndrica, ó. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vejo onde está as garrinhas. Então, eu vou ter que colocar dessa forma. Por quê? Porque a garrinha vem e vai fazer assim, ó. Certo? Dessa forma. Então, eu vou colocar ele aqui em cima. Eu acho que essa parte aqui, ele é bem simples de fazer, né? Então, eu coloco ela bem no meio. Puxo de um lado e puxo do outro. Já deu sete minutos? Não, faltam dois. Falta dois minutos, ó. Então, eu venho aqui e puxo na garrinha. E aqui também. Deixa eu puxar. Dessa forma aqui, ó. Então, ela ficou dessa forma e dessa forma. Dá pra perceber que aqui está sobrando silicone e aqui não? Acho que dá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar pra ela ficar pra cima. Se você fazer uma estampa, se você fizer uma estampa de até a pontinha, você tem que fazer isso. Senão, ele não vai dar pressão suficiente pra transferir as tintas. Então, você faz esse movimento. Você consegue puxar ele. E agora, ele já tá pronto pra ir na prensa... Na prensa, não. No forninho, tá? Então, você deixa aqui. Se você quiser comprar várias, você pode ter várias pra fazer esse movimento. Aqui, também é a mesma coisa. Então, ó. Só vou deixar ele aqui assim, ó. Só pra mostrar pra vocês. Perguntaram se quando você puxar, a manta não vai sair a imagem do lugar. Não, por isso que a gente coloca a fita de... A fita térmica pra ele não sair do lugar. Então, ele não sai do lugar por causa disso, ó. Então, ó. A de silicone, aqui na manta de... A cônica, né? A cilíndrica, desculpa. Você faz a mesma coisa, ó. Então, ela fica dessa forma. Então, você prepara várias canecas e coloca tudo no forno. Quando aí... Aí você consegue fazer a estampa com várias. Esse mesmo sistema, dá pra você usar aqui na... Aqui nessa prensa. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade de fazer algumas canecas aqui que não conseguem dar pressão. E às vezes fica com manchinha. Aquelas manchinhas da manta, dessa manta aqui de... Essa manta aqui, ó. Desse silicone da prensa de caneca. Então, o que que eu recomendo que faça? Que você possa usar também um silicone desse aqui pra colocar aqui. Então, ó. Você pode abrir. E... Ajeita bonitinho aqui. E coloca aqui. Então, ele vai caber certinho nessa parte aqui. Então, você pode usar a manta de silicone se você tiver algum defeitinho na sua outra manta da prensa de caneca. Assim como essa outra aqui cilíndrica. Tá? Então, essa é uma dica ótima pra quem precisa... Quem tá com defeito na manta de... Da prensa de caneca pra colocar aqui. Isso aqui funciona muito bem nos polímeros. Porque no polímero tem algumas pessoas que têm certa dificuldade de fazer. Porque ele fica com um monte de marcas da própria manta da prensa. Então, isso daqui acaba tirando toda a deformidade da sua manta aqui, da sua prensa aqui. Tá? Eu acho que já deu tempo. Deu? É. Eu vou virar ali. E eu vou ter que virar ele mais duas vezes. Então, se tiverem dúvida, vocês já me falem que eu vou tirando. Tá? E aí? Essa máquina... Essa prensa que você mostrou agora, ela consegue fazer garrafa também. Consegue fazer garrafa. Essa peça aqui, né? Deixa eu ver quantos centímetros tem. Acho que ele quer essa informação. Esses copinhos aqui, eles são 290ml a 300ml. Aqui, deixa eu ver, ele tem... Ó, ele tem 11,5ml, mas eu recomendo que use até 10ml só. Porque, senão, ele vai ficar muito na beiradinha e você não vai conseguir personalizar até o final da sua garrafa que você quer. Tem uma outra prensa, que é uma prensa de caneca, que dá pra colocar duas canecas. Então, dá pra colocar uma caneca aqui e uma caneca aqui, assim, ó. Então, se você quiser fazer uma garrafa bem comprida, dá pra fazer. Porque ela é bem comprida e própria pra isso mesmo. É isso que queriam saber? Ó, essa daqui foi a primeira caneca que eu fiz no forno. E o que aconteceu com ela? Eu não fiz o sistema de vira, que é esse sistema de vira que eu tô fazendo, sabe? E eu deixei ela desse jeito aqui, ó. Encostada lá no fundinho do forno. Então, o que que aconteceu? Aqui ficou mais escuro, ó. Dá pra ver que aqui ficou escuro. Aqui ficou no meio, ficou mais claro. E aqui do outro lado que ficou pra fora, onde eu enxergava aqui, ele ficou com esse defeitinho e ficou mais claro, ó. Dá pra ver que ele ficou mais claro que esse? Ó. Então, foi a primeira caneca que eu fiz. Então, com a segunda já, eu já descobri que eu tinha que virar, deixar um pouquinho mais, pra poder usar esse forninho. Então, é com as experiências que a gente acaba descobrindo algumas coisas. Mas, eu não gosto de fazer esse tipo de caneca. Eu gosto de fazer canecas assim, que eu acho muito mais bonito. Tem mais alguma dúvida? Porque eu acho que eu vou ter que virar mais uma. Tá. A Helene perguntou se não tiver o papel sublimático, você pode fazer com nanotrans. Se não tiver o sublimático no forno? É. Se na caneca, pode fazer com nanotrans. Olha, na caneca de polímero, você pode fazer, porque o plástico vai derreter, e o filme vai derreter e vai acabar grudando. Mas, na cerâmica, você não consegue ter uma aderência com maior durabilidade. Ele vai grudar, só que com o tempo, com umas 5, 6 lavadas, ele vai começar a soltar. Porque a cola do nanotransfer, ele não consegue entrar dentro do material. Assim como o tecido acontece no tecido. Então, ele faz, mas ele é meramente decorativo, só não pra você usar e tomar. Se você quiser usar o nanotransfer, tem aquela outra técnica que a gente mostrou no Rios, que é você pegar o adesivo, o vinil adesivo, e colocar o termoculante em cima e colar na garrafa. Então, é isso que eu fiz. Você consegue pegar a minha garrafa só pra mostrar? Ele tá lá no Rios, que a Carol colocou. Ela colocou esses dias, e o pessoal não deu muita bola pra ele, mas é esse aqui, ó. Esses adesivos aqui, eu já tenho ele há mais de um ano. Aí, eu coloquei esse daqui, ó. Esse Rios é de encaravada já faz um mês, e aqui, ele tá há um mês aqui. Então, é um adesivo preto, que tem o termoculante em cima. Dá uma olhada lá no Rios, que você vai achar, ó. Ele tá bem grudado, eu uso ele todo dia aqui na empresa, tomo água, lavo ele, e ele tá aqui grudado. Não saiu o adesivo. Então, esse aqui é um adesivo, se eu quiser tirar, eu posso tirar e colocar outro. Esse aqui também é um adesivo, se eu quiser tirar, eu posso colocar outro também. Ó, eu gosto muito dessa garrafa, porque ela é térmica, né, então eu gosto bastante dele. Então, acho que você pode fazer dessa forma, se você quiser fazer na caneca, que eu acho que vai dar super certo. Também tem adesivo transparente, que dá pra fazer também, então vai ficar bem mais delicado. Tá bom? Já deu mais sete? Não? Não, falta um. Falta um? Mesmo assim eu vou virar, porque eu acho que daqui a pouco vai apitar. Ó, ainda não deu. Acho que até deu já, já passou três, né? Então eu vou tirar. Ele tá quente, já queimei a mão hoje. Ó, ele sai super quente, então é bom você não colocar em um lugar que acaba deformando. Então, vou tirar, eu aperto. Vocês conseguem ver? Eu aperto os dois negocinhos aqui, ó. Aí ele solta, tá? Então, ó, tirou aqui, soltou aqui. O papel continua grudado, porque eu coloquei a fita térmica. E agora eu vou tirar a estampa. Tomara que eu tenha feito certo, né? Porque eu tô ao vivo aqui. Imagina se não sai nada aqui. Tá quente? Vamos ver como tá? Ó, tá 110. Tá quente. Perguntaram qual é o papel e a gramatura que você usou pra fazer a arte. Ah, eu usei duas aqui. Eu usei, eu mostrei pra vocês, eu usei duas. Eu usei o... É... Usei o azul, o fundo azul. E usei o H1. Esse daqui eu acho que é 100 gramas, se não me engano. Estão perguntando valores, eu vou colocar o número da carta de novo. O quê? Do... Da manta? É... Da manta você sabe? Não, eu não sei o valor da manta, mas no final da live você pode colocar o valor lá, que já tá no site também. Mas a Cássia também tá aí no... No Instagram. E se vocês quiserem mandar uma mensagenzinha pra ela, ela já passa o valor. Ou chama ela no WhatsApp, que ela chama você. Tá bom? É... Amanhã é feriado, por isso que a gente adiantou a live. É... A gente não tem expediente sexta, sábado e domingo. Segunda-feira a gente tá de volta. Tá bom? Então essa caneca aqui, ó. Prontinho?